E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais um episódio de Pokémon Tower. Hoje estamos aqui no episódio décimo, né? Eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, né gente? Tamo aqui no décimo episódio e hoje eu fiz umas coisas no off aqui, uma das coisas que eu tava mais querendo fazer, que no caso é transportar o villager lá pra cima. Eita, onde o bichão tá já, mano? Ainda bem que eu quebrei essa escada aqui, senão ele já estaria lá em cima, véi. Cê é louco, mas beleza gente, vamos tentar empurrar esse minecart pra lá. Meu Deus, não vai dar certo. Aí, vai dar certo sim, ó. Eu fiz esse sistema de minecart, ó, na verdade eu vou colocar aqui de volta. Daqui a pouco eu te aciono aí, villager. Só espera um minutinho aí, ó. Eu quebrei toda essa parte aqui de trás do iglu pra transportar esse villager lá pra cima, pra meio que eu retirar dele dessa prisão aí, que sério, ele devia tá mó solitário aí. Devia não, né? Ele tava mó solitário ali embaixo desse iglu. Então, o que eu fiz? Eu fiz um sistema de trilho até aqui em cima. Eu pensei que eu nunca ia utilizar esses trilhos aí, mas acabei usando e até craftei demais do que eu devia. Então, enfim, né gente, ó. Vamos voltar lá pra baixo. Eu já devia ter acionado o botão lá pra ele subir, ó. Mas, enfim, ó. Vamos acionar aqui. Eu só vou usar isso aqui uma vez, ó. Então, vamos que vamos, villager. Ó, vai que vai. Se liberte aí dessa prisão ruim pra caramba, né. Ficou o tempo todo aqui embaixo preso. Mas, enfim, ó. Conseguimos colocar ele aqui em cima. Aí você deve tá se perguntando, como agora que você vai transportar ele pra sua casa? Porque, gente, eu estou aqui a simplesmente mais de mil blocos da minha casa. Então, a única maneira mais rápida de eu transportar ele é o seguinte, ó. Eu vou colocar um barquinho aqui e ele indo nas minhas costas aqui. Eita, pensei que não ia dar. Mas, ó. Eu indo no barquinho e ele também cabe aqui atrás do meu barco, né. Essa é a maneira mais rapidinha que tem. Eu não sei. Tem muitas maneiras assim que compensam. Porque se eu ficar colocando trilho por trilho, eu ia gastar mais de dois mil trilhos praticamente, né. Porque isso é louco. É muito longe a minha casa, entendeu. Eu acho que com o barquinho aqui ia ser a melhor maneira, tá. Então, enfim, ó. Na verdade, eu nem vou quebrar isso aqui ainda. Ou quebro. Não é melhor não, gente. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou... Nossa, não era nem pra eu ter quebrado essa pedra. Mas, enfim, ó. Vamos tampar esse villager aqui pra ele não escapar. E uma coisa que eu tava querendo fazer é pegar um zumbi villager. Aí você deve tá se perguntando, pra quê você quer pegar um zumbi villager, Segara? Porque, pra quem não sabe, com o zumbi villager dá pra meio que curar ele, entendeu. E curando o zumbi villager dá pra fazer dois villagers assim. E eles podem se multiplicarem, né. Eles podem se acasalar e fazer bastante villager pra gente. Eita, meu Deus. Ele escapou. Ferrou. Ferrou. Ele escapou. Volta aqui pra sua casinha. Aê, beleza, mano. Tá, continuando. Aí, com dois villagers, gente. Eu consigo acasalar eles. Aí eles... Aí eu consigo muitos villagers pra eu trocar várias coisas que eu quiser. E ainda mais, é bom sempre eu ter dois assim mesmo. Porque quando eu colocar o Pixelmon, talvez o villager nem apareça mais, entendeu. Então, o que eu queria fazer era ter todos os mobs do Minecraft. Porque quando tiver o Pixelmon, os mobs normais do Minecraft não vai aparecer. Só vai aparecer Pokémon, entendeu. Aí eu queria ter pelo menos dois de cada animal. Ia ser muito bom pra mim. E é isso aí, ó. Tô continuando quebrar esse estrilho aqui. Eita, mano. Não tem nem espaço mais no inventário. Ferrou. Ferrou que eu vou ter que jogar alguma coisa fora aqui. Daqui a pouco eu vou ver o que eu jogo fora. Só vou terminar de quebrar aqui. Beleza, fechou. Mano, demorou pra caramba isso aqui. Sério, eu tentei fazer com barquinho, com balde. Só que não deu muito certo. Aí eu fiz com trilho mesmo, gente. Tá. Eu posso dropar isso aqui. É... Um botão também eu não vou usar. E vamos pegar os trilhos que é mais importante no momento. Porque trilho, gasta iron, gasta ouro também. E são coisas que eu não posso estar desperdiçando, né, véi. Literalmente eu não posso estar desperdiçando esses recursos, tá. Mas beleza. Vamos subir aqui. Caramba, mano. Eu tô feliz até. Só tô meio feliz de pensar que eu tenho que carregar esse villager lá longe pra minha casa com barquinho. Se vocês sabem se tem alguma maneira aí de transportar esse villager melhor. Porque... É tenso desse jeito que eu pensei. Gente, sério mesmo, ó. Me fala aí nos comentários, tá bom? Eu coloquei o villager aqui dentro. Por enquanto que eu não... Que eu não vou transportar ele pra lá. Agora eu só tenho que pensar como que eu vou voltar pra minha casa. Mas vamos ver se eu esqueci de alguma coisa que tá dentro desse glue. Vamos aproveitar o máximo de coisa aqui que tem pra gente pegar. Porque nós não soltamos o cara à toa, né, mano. Nós temos que pelo menos... É... Pegar algumas coisas aqui que sobrou. Que eu posso estar dropando, né. Opa, tem uma cama aqui, ó. Eu preciso de cama, porque eu nem tenho cama lá em casa, entendeu? Aí uma cama eu já ia colocar a caminha lá, tranquilão. E é isso aí, gente, ó. Eu só vou descer aqui, porque eu sei que tem uma mesa de fazer poção. E isso vai ser muito bom pra gente, ó. Calma, cadê ela? Sério que não dropou? Nossa, mano, que susto. Pensei que eu não tinha dropado. Tá, vou dropar isso aqui. Um vasinho de flor. É, eu tô pegando essas coisas que eu sei que eu não... Que eu não vou craftar tão cedo assim. Mas é bom ter guardado. É sempre bom ter guardado, ó. Que eu posso dropar. Mano, é que tem tanta coisa boa aqui no meu inventário. Que eu não... Eu não posso estar dropando qualquer coisa, entendeu? Eu sempre tenho que estar levando as coisinhas aqui. Agora, se eu vamos pegar o baú. Dropar essa... Essa placa ali. E vamos voltar pra superfície, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me matar aqui, né? Porque voltar pra minha casa andando vai demorar um século. E assim que eu estiver pronto aqui, assim que eu estiver me matado, Eu vou mostrar o que eu vou fazer pra vocês. Beleza, gente. Eu me matei aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô aqui em casa. E também tá de noite. Ou seja, eu vou conseguir fazer o que eu tava querendo. Que é tentar achar um zumbi villager. Porque eu já falei agora há pouco, né? Que eu queria achar um zumbi villager pra tentar curar ele. Só que eu acho que vai ser meio difícil. Porque até agora parece que não tem nenhum aqui em volta. Tá aí... Nossa, véi. Olha isso, mano. Vou ter que bater devagarzinho, né? Esqueci desse detalhe. Nossa, mano. Tem tanto bicho aqui. Sai fora, aranha. Ai, meu Deus. Sai fora. Ai, mano. Essa versão é muito tensa de bater. Mas eu já tô me acostumando, vai. Eu tô tentando me acostumar aqui. Vamos só matar essa aranha aqui. Beleza. Conseguimos matar os bichos. Agora, onde que eu vou achar um zumbi villager, véi? Porque zumbi villager ele é mais raro de achar do que um zumbi normal. E tá nascendo um zumbi até na janela das torres aí. Esses zumbis vão ser suicídos, eu acho. Sei lá. Mas enfim, ó. Eu vou tentar procurar aqui algum zumbi villager e fazer alguma coisa que preste aqui. E eu não fiz mais nada nessa plantação aqui, ó. Como vocês podem estar vendo. Eu ia falar... Eu falei, na verdade, no último episódio, que eu ia consertar esse negócio feio quadrado aqui que eu deixei, né? Mas enfim. Isso aqui eu vou deixar pra depois, no off. Eu quero mais é achar um zumbi villager. Que eu não acho até agora. Meu Deus. Nossa, gente. Acabou de espanar um zumbi villager aqui, ó. Vamos tentar arrastar... Na verdade, puxar ele pra nossa casa. Só tenho que me livrar desse creeper. Meu Deus do céu. Não me explode, creeper. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma. Nossa, mano. Eu tô quase berrando aqui. Beleza. Matei. Matei. Agora eu tenho que me desviar desse zumbi villager aqui, ó. Trazer ele pra dentro da minha casa mesmo. Vem cá. Vem cá, seu filho da mãe. Oh. Oh, ele tá esperto. Ele não quer entrar na minha casa não, ó. Ih, então olha lá. Será que eu tenho que quebrar aqui, ó? Vem, zumbizão. Vem, zumbizão, ó. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Ah, mano. Vou ter que quebrar minha porta. Não acredito. Aí, beleza. Conseguimos colocar ele. Agora vamos deixar ele aí, ó. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Meu Deus do céu. Fiz merda já. Fiz merda. Tá, não tem problema, ó. Conseguimos, pelo menos, prender um zumbi villager. Tomara que não venha nenhum creeper aqui, ó. Aí eu tampo. Ah, calma. Vamos hoje com calma, gente, ó. Vou pegar umas pedras aqui, ó. Eu não vou morrer pra esse zumbi. Eu não vou morrer. Se eu morrer, não tem problema. Eu só vou tampar ele aqui, ó. Vem cá. Opa. Vem aqui. Vem aqui, zumbizão. Ah, nossa. Calma aí, gente. Eu vou tentar tampar esse zumbi. Vai ser meio tenso. Mas eu vou tentar aqui. Aí, até que, enfim. Passei do sufoco de tentar tampar o zumbi villager. Eu consegui ali. Daqui a pouco eu vou mostrar, ó. Na verdade, vocês estão vendo ali na frente, ó. Olha o tanto de boca que eu coloquei pra tentar tampar esse filho da mãe aí. Mas, enfim, ó. Daqui a pouco ele vai ver o que merece, ó. Na verdade, eu preciso fazer isso, véi. Eu preciso mesmo. Vamos quebrar só essas últimas pedrinhas aqui pra gente já curar esse zumbi. Então, vamos pegar aqui. O que a gente precisa aqui é uma maçã dourada normal mesmo. Não precisa ser do capiroto. E também eu preciso de uma poção de weakness. Caramba, mano. Eu nem tinha reparado nisso aqui. Eu consegui essa poção aqui embaixo do iglu, gente. Exatamente, mano. Então, aquele villager do iglu foi perfeito a gente ter achado. Porque agora, ó. É só tacar essa poção aqui nesse villager aqui, ó. E tacar uma maçã dourada. Eita, calma. Só tem que acertar, né, Cegara? Ô, meu Deus. Aí, conseguimos, ó. Agora, dentro de alguns minutos, né. Ele vai virar um villager normal. Caramba, mano. Tomara que isso aconteça logo. Eu quero ver ele ficar soltando essas partículas vermelhas. Ele ficar tremendo, assim. Porque tá no processo dele se curar. Na verdade, de... É, de se curar, exatamente, né. Porque ele vai se transformar de um zumbi villager para um villager normal. Eu acho que esse aqui vai virar um ferreiro, hein, gente. Porque ele tá parecendo ser um ferreiro a roupa dele. Não sei. Tomara que seja um fazendeiro. Porque fazendeiro, dá pra fazer várias coisas com ele. Colher minha plantação. Ele também pode procriar mais villagers. Eu não sei muito bem, gente. Depois eu tenho que dar uma pesquisada. Só que é muito bom conseguir um villager fazendeiro. É isso que eu sei, tá bom? Então eu vou esperar aqui ele se curar. Enquanto ele se cura, eu vou... Nossa, mano. Eu nem tinha reparado nessas pedras aqui. Deixa eu quebrar essas pedrinhas aqui. Então, enquanto isso, eu vou ver se... Eu vou ver se eu tenho mais osso. Porque eu quero fazer minhas plantações crescerem mais. Ah, mano. Eu só tenho 10 osso. Eu não quero desperdiçar muito osso, não, velho. Eu vou juntar mais. Vai que eu preciso de, tipo, coisa urgente no futuro. Aí eu tenho guardado aqui, né. Não é melhor ficar usando agora. É melhor esperar mesmo do que ficar vacilando agora. Tá, vamos colocar aqui no lugar aqui. Eu tava mó desesperada aquela hora que o villager queria entrar na minha casa. Mas, enfim. Tudo deu certo já. Meu Deus do céu. Olha onde nasceu uma aranha, mano. Vem cá, aranha. Ah, mano. Ela não quer vir. Ferrou. Que ela vai quebrar a plantação. Ó, sabia! Nossa, mano. Que pilantra. Sério, pilantra. Que pilantra. Matei. Boa. Tá. Nossa. E eu não tô nem com enxada aqui. Depois eu... Na verdade, eu vou pegar uma enxada agora. Ai, caramba. Depois eu tenho que tampar essas plantações aqui. Porque eu já tenho um pouco de experiência com esse negócio de plantação e de Pokémon. Porque quando eu colocar o Pokémon aqui, aí os Pokémon vão ficar nascendo em cima da minha plantação. E isso vai ser um inferno, gente. Vai ficar Pokémon subindo na minha plantação. Ficar quebrando minha plantação. Ficar me desafiando em cima. Nossa, vai ser terrível. Então eu tenho que dar um jeito de cobrir essa plantação depois, tá bom? É... Eu já plantei aqui. Nossa, a filha da mãe estragou minha semente. Na verdade, minha semente tá lá dentro. Vamos pegar, então, uma sementezinha aqui rapidão, ó. E colocar aqui. E já era. Fechou o rolê. Ô, meu Deus. Só falta acertar a semente, né, gente? Mas beleza. Será que já cresceu o nosso vira? Será que tem algum jeito de fazer ele crescer mais rápido? Ah, não, mano. Ele ainda tá... Crescer não, né? Ele ainda tá se recuperando. Mas enfim, ó. Eu vou esperar que ele se curar normalmente. E assim que ele estiver prontinho aí, eu vou ver o que que ele vai virar. O que que ele vai oferecer em troca. Nossa, gente. Ele acabou de se recuperar aqui, ó. Como vocês podem tá vendo, ele ainda tá com as partículazinhas. É, agora parou a partícula. Fez até um barulhozinho aqui. Deu pra perceber que ele tinha se curado. Então, vamos ver, ó. Ele é um weapon smith. Ou seja, ele troca por ferramentas, exatamente. E, ó. Eu consigo bastante semerar do hotel. Com... Na verdade, não, mano. Ele tá meio careiro ainda. 21 carvões por uma esmeralda. É, é carinho, ó. Eu tenho 29 esmeraldas aqui. E o que que é que ele... Ele... Ah, nossa. Eu não sei o que eu posso tá fazendo com esse villager aqui. E com outro que eu soltei do iglu, gente. Por favor, comenta aí algumas ideias do que eu posso tá fazendo aqui. Nessa série, né? Será que tem algum sentido? Comenta aí, gente. Sério mesmo. Alguma ideia do que eu posso tá fazendo com esses villager aqui. Eita, meu Deus. Eu caí junto com ele aqui. Se é louco, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Eu vou deixar ele tampado por enquanto. Porque ele pode se soltar por aí, né? Sei lá. E depois, no off, eu tenho que trazer aquele outro do iglu pra cá. E comenta aí, sério mesmo, gente. O que eu posso tá fazendo com eles dois, beleza? Mas é isso aí. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo de Pokémon Tower. A gente nem entrou na torre lá hoje. Porque eu nem consegui nenhuma muda do Minecraft. Eu vou tentar fazer isso no off também. Porque, se é louco, tá muito difícil de achar bioma novo aqui. Mas beleza. Deixa o like aí se vocês gostaram desse vídeo. Que é muito importante pra eu saber que vocês tão gostando. Comenta o que você achou desse episódio de Pokémon Tower. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu. Falou!